Bota a mão no joelhinho O voo que vai te falar Senta, senta Bota a mão no joelhinho O voo que vai te falar Bota a cima, essa piroca, enfia o caralho Vado na chave Bota, 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 bota Bota a cima, essa piroca, enfia o caralho Vado na chave Bota, 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 bota Bota a cima, essa piroca, enfia o caralho Vado na chave Noite fria né bebê Pronto pra fazer um sexo Tu sabe mulher Eu vou botar Meu piro dentro de tu, dentro de tu, dentro de tu Vô, vou botar Vai quero mais Meu piro dentro de tu, dentro de tu, dentro de tu Entra, senta Vai quero mais Aí, 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 aí Sempre os dois caras do Taquariu Vão lançar pra elas o que elas merecem ouvir Gordinho da putaria, safado Escuda essa aqui, ó PH é quem? PH é nóis Claro que é nóis, porra DJ Nardim, DJ Nardim, DJ Nardim Outro fala, mano Outro paga pão, meu amor É o ALG O cara que mais estoura música na internet, né?